Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraçam, mas no fundo quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial É simplesmente sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial É simplesmente sobrenatural A bênção está perto de você A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que eu tenho contigo é especial É simplesmente sobrenatural Vou te fazer chorar vai demais Oh 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 Amém.